Olá, olá, minha gente. Me encontro aqui no Jardim Canadá, na Nova Lima, a grande BH, a grande Nova Lima, abraçando Belo Horizonte. Mas quem abraça hoje Belo Horizonte, os mineiros, é a Neil Holland. Ela que faz, acontece, constrói e soma conteúdo para Minas Gerais. Hoje comemora 70 anos. Eu estou aqui conhecendo aqui, revendo Giovanni Borgonovo, obviamente italiano, como a Neil Holland. E desses 70 anos, 50 foram literalmente aqui, fincados, no bom sentido, aqui em Contagem, Belo Horizonte. É isso? Exatamente, Paulo. Na verdade, dos 70 anos, 50 estão aqui no momento que a gente adquiriu o Complexo Fabril, onde a gente se encontra até hoje, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, em Contagem. Estamos lá até hoje. É uma fábrica que acabou tendo que se adaptar ao longo do tempo, porque o contexto do mercado nos anos 70 era um e hoje é totalmente distinto. A gente teve que ampliar bastante, adaptar esse espaço para poder produzir os equipamentos e atender o mercado da melhor maneira possível. O que ela faz? O que ela soma conteúdo para o crescimento de Minas e do Brasil? São equipamentos, na verdade, de construção, de movimentação de terra, totalmente vinculados à infraestrutura, seja na área urbana ou no ambiente agrícola, junto também à questão da mineração, alocação, prestação de serviços. A gente está inserido em vários segmentos e nós temos um portfólio muito diversificado de equipamentos nacionais e também importados na fábrica de Contagem. Especificamente, nós trabalhamos com cinco linhas de produtos, entre escavadeiras hidráulicas, as pás carregadeiras, retroescavadeiras, as motoniveladoras e os tratores de esteira. E a partir de Contagem a distribuição é feita aqui para todo o Brasil? Exatamente, não só para o Brasil como para a América Latina. Não só os equipamentos produzidos em Contagem, mas produzidos também em outras plantas do nosso grupo, eles alimentam o mercado latino-americano. Nós representamos, na verdade, somos a única fábrica de equipamentos de construção do grupo dentro da América Latina. Mas é uma grande fábrica, você tem uma dimensão aí, quantos empregados. Falando de empregados diretos, nós contamos com 1.022 funcionários, mas nós temos também os terceiros funcionários indiretos também que trabalham para nós, prestando alguns tipos de serviços. Devemos ter em torno de 1.500 aproximadamente trabalhando hoje na nossa estrutura. O que você diria, uma palavra, em nome dos demais diretores, a essa turma que hoje veio fazer esse brinde, essa celebração aqui hoje? Esse é um momento de união, na verdade, que a gente reforça, que todos, tanto colaboradores como também concessionários, parceiros, fornecedores e clientes, ajudaram a construir a marca que nós temos forte como ela é hoje. E querendo também sempre levar para um futuro onde a gente vai continuar tendo esse povo unido com a gente. É um futuro que se une à nossa história. Essa é a mensagem que a gente passa para os nossos parceiros e clientes. Tudo boa, gente? Tudo boa, gente. Valeu, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Até mais. Estou revendo aqui o Marcelino Baião, muitas histórias passadas, muitas aventuras para o futuro, aventuras tecnológicas, mas, sobretudo, calcada no meio ambiente. Nós estamos num momento delicado de Minas Gerais e vocês, lado a lado, pensando exatamente no meio ambiente. É isso aí? Essa é uma das vertentes, é uma das preocupações da empresa. A CNH sustenta os prêmios de sustentabilidade ao longo do ano, tem políticas específicas para isso. E a gente enxerga isso como uma agenda, uma agenda primordial para a empresa. A gente trabalha no segmento de infraestrutura, sabe que as máquinas, os nossos equipamentos, os nossos produtos, eles provocam os impactos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade ambiental muito grande. A empresa veio ao longo dos anos, hoje comemorando os 70 anos de trajetória, mas uma coisa que sempre pautou na nossa atuação no mercado sempre foi uma coisa de vanguarda, a inovação, a preocupação de oferecer algo mais para os nossos clientes. E essa trajetória, junto com outra coisa que é importante no nosso DNA, que é a proximidade à marca com o cliente. A gente nunca abriu mão disso. Você revila aí, grande abraço. Prazer te ver também. Obrigado. Obrigado. Paula, situa o meu telespectador da importância desse encontro, não só dos 70 anos para trás, mas dos 70 que vêm pela frente, que faz parte da... Passarim me contou, está na sua pauta do discurso hoje. Com certeza. Com certeza. Esses 70 anos, ele fala bastante da proximidade do nosso DNA de inovação e o que ele traz é que a nossa história se une ao futuro da história dos nossos clientes, parceiros e colaboradores. O Clemente, né, que nos deixou há algum tempo, hoje seria comemorado o aniversário dele. O Grupo Bamaque, ele está desde 1974, é um dos nossos concessionários mais antigos e a gente não podia deixar passar em branco. Então, esse momento de celebração, ele significa uma história de muito sucesso e de dedicação de várias pessoas. Obrigado, parabéns. Obrigada. Boa noite. Clemente, 70 anos aqui da New Holland e parte desses anos, vocês, Bamaque, lado a lado. É, realmente é o que eu falo com todo mundo, né. Isso daí é a prova que a nossa parceria foi muito boa. A Bamaque vai fazer 50 anos aí daqui pouco tempo e a New Holland 70 anos, a gente cresceu junto e no fim do dia é aquilo, é uma parceria de ganha-ganha, né. Então, a gente é... Eu costumo brincar que a gente é sócio, né. Então, se a New Holland vai bem, a gente vai bem. Hoje, pra mim, é uma data muito especial. Acho que é importante colocar aqui que hoje é aniversário do meu pai. Então, acho que casou bem aí a data aí pra gente relembrar que ele fez parte também dessa história aí, né. Com certeza, a gente é testemunho. Parabéns pra vocês aí. Obrigado, obrigado. Tá bom, beleza. Obrigado. Desses 70 anos, eu participei em 50 só, né. E, efetivamente, é uma coisa muito emocionante. 70 anos de Brasil e, efetivamente, no Brasil, temos orgulho de ter uma marca das mais privilegiadas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto